Fala seus mitos, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou jogar esse jogo chamado Clash Royale, bora lá né gente, eu amo esse jogo, é, eu instalei agora pouco mais, eu já tenho alguns personagens, coisinha de noob, não aquela coisa que ele diga, minha nossa, esse cara é muito zico, não é assim? Eu posso coletar 250 troféus pra eu poder ir para a senhora aí, então, eu vou jogar duas partidas, tá gente, só pra mostrar o jogo em Clash Royale, me adicione, nem sei meu nome, eu acho que é um mito, né? É Abner, só Abner, meu nome, bora lá, toma, toma. Não, já comecei a ir com um combo, com um tuzica ali. Dei a mini P.K.K.A. atrás de vocês aqui. Vai, corre, 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 isso dá dano, dá dano. Matou a mini P.K.K.K.K.A. Pera aí gente, eu já acho. Voltei aqui gente, tá dano ruim pro meu lado, ó. Não, não tem nada, tá mó bom. Boa! E se ele manda ela atira. E se ele manda ela atira. E se ele manda ela atira. Bom, ficamos aí Ótimo das últimas Agora, né Eu não entrei com o intro porque eu ainda vou Clash Royale, tô no meio do vídeo Mentira Mentira E nada de mais Se for Só três, vai ter pra jogar mais uma Tá descarregando, gente Eu acho que não vai dar pra jogar mais uma não Ah, vai dar sim, se eu for rápido, veloz Daí dá Ah, vai dar pra jogar mais uma Ah, vai dar para jogar mais uma Mas eu já desbloqueei, eu nem sei se eu vou desbloquear Acho que sim Ainda tem que jogar mais uma gente Essa é a última hein Comecei igual eu comecei antes Vou fazer um combo absurdo aqui Que nem ele vai conseguir derrotar Olha esse combo, gente Olha Ninguém aguenta esse combo Hum, mas o cara caiu na internet Esse combo morreu já Então bom, gente Acho que esse carinho aqui tudo morreu Foi esse vídeo, espero que tenham gostado Um grande abraço E fui Tchau E aí